O Infinix Note 11 Pro comparado com o Infinix Note 12 Pro 4G, sim, eu vou destacar aqui o 4G porque também tem o modelo 5G que também depois eu vou trazer um comparativo pra você. Mas a comparação entre esses dois do vídeo de hoje, você acha que tem muita diferença? Será que só muda o nome? Tem alguma outra coisa que também é importante você saber? Fica comigo até o final do vídeo que você vai ver que sim, tem diferença entre os dois e algumas são muito importantes. Mas eu não quero enrolar muito não, então bora pro vídeo. Ó, já vamos aqui fazer um combinado. Como o nome é muito grande, pra falar toda hora, Infinix Note 11 Pro e Infinix Note 12 Pro 4G, eu vou me limitar em Note 11 Pro e Note 12 Pro 4G pra não ficar tão extenso na hora de identificar cada um. E eu já quero aqui começar falando sobre a tela que temos entre o Infinix Note 11 Pro e o 12 Pro. E se você acha essa tela bacana, esse tamanho de tela legal, você talvez vai ter uma preferência maior do que ele comparado ao Note 12 Pro 4G. Porque aqui nós temos uma tela de 6.95 polegadas, é uma tela realmente bem extensa, bem grande. Já comparado ao Note 12 Pro 4G, a tela é de 6.7 polegadas, o que é uma tela também de um tamanho excelente, se formos comparar com a grande maioria dos modelos presentes no mercado. E a diferença não para por aí, porque aqui nós temos uma tela do tipo IPS LCD, enquanto no modelo do Note 12 Pro nós temos uma tela do tipo AMOLED. Então aqui já traz uma qualidade muito boa no Note 11 Pro. Só que no Note 12 Pro 4G ela ainda vai ser superior, porque o tipo de tela AMOLED fornece uma experiência mais agradável aos olhos, porque ela tem melhor qualidade em contraste e também em brilho. Fornecendo assim nesse comparativo um vencedor com relação à tela. Mas o lado legal é que os dois modelos têm uma resolução Full HD Plus na tela. Só que mesmo que essas características sejam favoráveis para o Note 12 Pro 4G, a gente tem que levar em consideração também aqui a taxa de atualização, que é a velocidade de uma resposta, tanto de um comando, como também numa ação de um vídeo, numa ação em jogo. Porque aqui no Note 11 Pro nós temos uma tela de 120 Hz de atualização. Enquanto lá no Note 12 Pro 4G eu confesso que não encontrei nenhuma informação oficial da velocidade da tela. Eu acredito que talvez seja 120 Hz, caso não seja seja de 90 Hz. A informação oficial que a gente consegue pelo menos ter através do site da Kimovil é que a taxa de sensibilidade ao toque é de 180 Hz. Pois é que aqui no Note 11 Pro nós já tínhamos isso presente. Então não vai ser algo em destaque para o Note 12 Pro e sim para o 11. E se você está gostando do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e também deixa o sininho de notificações ativado. Assim você fica sempre sabendo as novidades que eu trago aqui no canal, que não é só comparativo sobre o Infinix. É de outros celulares também, fones de ouvido, computadores. Então é bem bacana você conseguir ter todas as informações importantes para assim fazer uma compra inteligente. E um vídeo de comparativo como esse eu acho que merece pelo menos um like, né? Então também deixa aí o like para ouvir a sua participação e saber que você está gostando do vídeo. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora eu quero falar para vocês que gostam de celulares rápido e também fazer aquela jogatina nos aparelhos. Aqui no caso do Note 11 Pro, já fiz teste de jogos, você pode também dar uma conferida nos links na descrição. Mas saiba que temos uma diferença entre o Note 11 Pro para o Note 12 Pro 4G. Porque aqui nós temos presente o Hélio G96. Enquanto lá no Note 12 Pro 4G nós temos o Hélio G99. Em regra geral, o G96 é superior ao G99. Só que como eu não estou aqui com o Note 12 Pro para levar de embasamento o benchmark, né? A AnTuTu, eu peguei as informações presentes no site da Kimovil que vem informando o seguinte. A pontuação do Note 12 Pro 4G em relação ao seu desempenho nos aspectos gerais do seu conjunto técnico foi de 355 mil pontos. E essa pontuação acabou sendo superior aos testes de benchmark que eu fiz aqui no Infinix Note 11 Pro. Que deu um total de 346 mil e 875 pontos. Então ele acabou sendo um pouquinho superior nos aspectos gerais pela AnTuTu da Kimovil. Mas esse para mim não vai ser o ponto que vai definir qual dos dois modelos você realmente tem que se focar mais. Porque os dois vai trazer praticamente o mesmo tipo de desempenho para você. Só que tem uma coisa que é bem importante você se atentar, que é a questão aqui do armazenamento. O Note 11 Pro tem um armazenamento de 128 GB e 8 GB de RAM. Algo excelente, 8 GB de RAM. Só que lá no Note 12 Pro 4G, veja bem, é o 4G, nós temos a opção de 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Essa é a opção vendida. Dá uma olhadinha também depois nos links na descrição que lá você vai conseguir assim achar as melhores ofertas deste modelo. Então se você é uma pessoa que liga mais para espaço, o Note 12 Pro 4G vai ser uma opção mais interessante do que o Note 11, já que nós temos o dobro de espaço presente. Em relação à memória, tem uma funcionalidade que os dois têm que é muito legal, que é a possibilidade de adicionar mais memória RAM no aparelho. Isso acontece pegando uma parte do armazenamento interno, transformando em memória RAM. Tem como fazer um total de até mais 5 GB de RAM. Então ao invés de 8, vai ser 13, seja no Note 11 Pro ou no Note 12 Pro 4G. O sistema operacional entre os dois também muda. Aqui no Note 11 Pro, nós temos o Android 11, enquanto no Note 12 Pro 4G, nós temos o Android 12. Então o Note 12 Pro acaba tendo um sistema operacional mais atualizado comparado ao que é o modelo que eu tenho em mãos. E uma outra coisa, até com relação aqui à sua estrutura, é que o Infinix Note 12 Pro vai ser um pouco mais fino comparado ao que é o Note 11. É pouca coisa, mas ela existe. Segundo o Infinix, é de 7.8 mm o Note 12 Pro, enquanto aqui o Note 11 tem um total de 8.7 mm. Olha aqui para mim, sinceramente, ele já tem uma estrutura muito boa para se pegar, mas lá no Note 12 Pro ele vai ser até um pouquinho mais fino. Já que eu estou aqui até mencionando sobre a estrutura, temos uma diferença em relação às câmeras, né? Até em relação ao design, como também o conjunto de câmeras presentes. Aqui no Infinix Note 11 Pro, nós temos a sua câmera principal de 64 megapixel, que tira umas fotos bem agradáveis pela proposta do aparelho, né? Pelo preço que nós conseguimos obter ele. Uma coisa bacana também, já cheguei até a mostrar aqui no canal um short sobre isso, que temos como ativar a câmera até 30 vezes de zoom, trazendo assim, então, maior possibilidade de ampliação de pegar uma cena, mesmo que a área esteja muito distante. Ele também vem com a câmera secundária de 13 megapixel e o seu sensor de desfoque de 2 megapixel. Ele consegue também gravar em 2K, o que é muito bom, seja pela câmera traseira ou pela câmera frontal. Aqui no caso da câmera frontal, nós temos uma câmera de 16 megapixel, tira foto bacana também, a gente consegue até ativar a LED de flash na parte frontal. Vou mostrar aqui para você. Olha só, temos até lente na frontal, então dá para você tirar uma foto bacana, dá para você fazer uma gravação legal. Já lá o Note 12 Pro 4G, ele traz uma câmera principal de 108 megapixel. Então sim, temos em relação a megapixel, uma câmera com o tamanho maior, mas a qualidade, em teoria, é para ser melhor também. Porque lá no Note 12 Pro 4G, nós temos as lentes de câmeras da Samsung, enquanto aqui o Note 11 Pro é da Omnivision, que já tira foto bem legal, só que a Samsung, ela é superior em lentes de câmeras, né? A câmera frontal acaba tendo a mesma quantidade com relação a megapixel, que eu já falei que não é tudo, que é 16 megapixel. E nas informações em relação à gravação, a Infinix informa que grave em 4K. Eu vendo alguns colegas techs com o Note 12 Pro em mãos, ele acaba ali conseguindo gravar, na verdade, em 2K. Caso você viu algum vídeo, algum celular diferente, até deixa aí nos comentários, os testes que eu vi estavam em 2K. A tecnologia presente entre os dois, já falei várias vezes, né? É a tecnologia 4G, que também é um ponto para você se pensar. Dependendo da área em que você mora, no Brasil, talvez o 5G esteja mais avançado, ou ainda vai demorar mais tempo para você conseguir utilizar essa tecnologia. Tudo isso é importante você avaliar na hora da compra. A bateria é algo também para você não se preocupar. Os dois têm a mesma quantidade, o mesmo tamanho de bateria. Aqui nós temos 5.000 mAh presente, no Note 12 Pro 4G também. E ambos conseguem fornecer uma velocidade de carregamento de 33 watts, que já vem esse adaptador no carregador, fornecendo essa potência nos aparelhos. E o som também nos dois é a mesma coisa. Um som mono, seja no Note 12 Pro 4G ou aqui no Note 11 Pro, que vai ser só uma saída de som e nos dois é na parte de baixo. Mas ainda tem uma diferença entre eles, que é a questão da proteção. Se você é uma daquelas pessoas que acaba deixando o celular cair, ele acaba quebrando a tela, acaba arranhando, tendo algum tipo de problema, saiba que o Infinix Note 12 Pro 4G, ele vem com a proteção Gorilla Glass. Se você não sabe o que é isso, o Gorilla Glass é uma película de vidro colocada nos aparelhos para evitar arranhões e também que ele seja danificado em caso de quedas acidentais. E o Gorilla Glass presente no Infinix Note 12 Pro 4G é o Gorilla Glass 3. Existem outros sim mais potentes, mas é legal de se destacar isso daqui, porque no Note 11 Pro nós não temos isso. A estrutura dos dois é uma estrutura de plástico e ter essa proteção a mais ajuda, né? Embora a gente sabe que, na prática, muitas vezes, quando o celular cai no chão, ele continua ainda assim sendo danificado. Então, coloca uma película para não ter depois dores de cabeça. Então, agora você já acaba tendo as informações principais da diferença entre os dois. Mas o preço entre os dois também muda e é por isso que você tem que ficar até atento lá nos nossos grupos de ofertas, seja do WhatsApp, seja do Telegram, porque lá eu estou sempre mandando as melhores ofertas do dia. E o Infinix Note 11 Pro, o Note 12 Pro também, está sempre saindo com boas ofertas, então é bom você ficar de olho. Claro, né? Nos links na descrição você tem bons preços, só que lá a oferta é diária. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, mais uma vez, deixa o seu like, participa do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.